Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 17 de abril e segue até o dia 26 de maio em todo o país. Este ano a novidade é que os professores também passam a fazer parte do público-alvo da campanha. De sala em sala, em contato com muitos alunos, os professores ficam bastante expostos ao vírus da gripe e também a transmiti-lo. Nesta escola do Distrito Federal, por exemplo, os mestres chegam a ter contato com mil crianças e adolescentes todos os dias. Minha esposa aqui é enfermeira, todo ano vacina, né? E eu não tinha o dia de vacinar, sendo que o meu público também é alto, né? O Carmênio tem razão. Os professores estão sempre expostos à circulação desse vírus. E é por isso que agora eles também fazem parte do público-alvo para a vacinação contra a influenza. Eu acho que é uma atitude louvável, já que trabalhamos com um contingente de alunos muito grande, salas lotadas. Eu não fico gripado porque me cuido. Todo ano tomo a vacina da gripe. Confesso a vocês que sempre pagava, né, para tomar a vacina. Com a inclusão no grupo prioritário para a vacinação, os professores vão poder procurar os centros de saúde e outras salas de vacinação, se identificar como professores e receber a dose da vacina. A diretora da escola lembra que, além da saúde, os professores vacinados e longe da gripe garantem também o ensino dos estudantes. Eu acho que é fundamental e a gente sabe que qualquer licença médica já é um gasto a mais para o governo, né? Então a gente poder cuidar da saúde da gente, se prevenindo, isso faz com que a gente também não leve esse vírus para dentro da casa da gente. Eu acho que é fundamental. Você sabia que a prática de atividade física é uma grande aliada na prevenção e tratamento de doenças? Veja na nossa reportagem. Se exercitar traz inúmeros benefícios à saúde. Quem faz atividade física regularmente evita, por exemplo, o excesso de peso e reduz a tensão arterial e o estresse. A atividade física, ela é sim um fator de proteção para as doenças crônicas. A hipertensão, diabetes, câncer. Tem vários estudos mostrando a relação da atividade física e prevenção de determinados câncer. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de no mínimo 30 minutos de atividades físicas por dia. Essa atividade pode ser de leve a intensa. O importante é incorporar uma atividade no cotidiano, como uma caminhada, uma dança ou um esporte. Eu acredito que a atividade física, sempre que você puder fazer, vai somar na sua vida. Então não existe esse negócio de, ah, eu tenho que fazer 30 minutos direto. Se eu não tenho 30 minutos direto, eu prefiro fazer 3 tempos de 10 de exercício físico, 2 tempos de 15 de exercício físico, do que eu deixar de fazer. A atividade física, ela é mais do que um remédio. A lógica do Ministério da Saúde para a atividade física é que ela seja um componente da sua vida. Ela seja como comer, como escovar os dentes, ela faça parte. A principal dica para incorporar a atividade física no dia a dia é escolher o que gosta, como um esporte, por exemplo. Também não se pode esquecer de se alimentar e se hidratar bem, antes, durante e depois dos exercícios. Dessa forma, a saúde agradece. Acabou o boletim da saúde? Mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais, facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto